Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E galera, trazendo pra vocês hoje aí mais um vídeo diferenciado, beleza? Sai hoje aí a Fantasy Royale que nada mais é do que um cartola aí que você escolhe o seu time da Clash Royale League a final aí, o mundial que vai acontecer no dia 1º de dezembro, beleza? Então eu vou trazer pra vocês algumas informações de jogadores que vocês podem estar escolhendo aí e no final eu vou estar escolhendo meu time baseado em todas essas informações que eu vou estar passando pra vocês, beleza? Você escolhe 4 jogadores, pode escolher qualquer um jogador que esteja na final mundial e a gente vai estar escolhendo junto aí, lembrando que quem escolher o melhor time aí, o time que tem mais pontuação vai estar concorrendo a um prêmio de 1 milhão de gemas a ser dividido às pessoas vencedoras e no ato aí do seu voto, você também ganha aí um pacote com 4 emojis diferenciados Então vamos lá, vamos pras informações aí dos jogadores, beleza? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Galera, o primeiro jogador que eu quero estar falando pra vocês aí é o Royale ou Royale, Royale, falem como quiser Ele que jogou pela equipe Immortals aí da NA, da Norte América Foi uma CRL muito disputada, onde a Immortals venceu aí com esse jogador sendo o MVP da competição da NA, beleza? Ele teve 39 partidas, sendo 28 vitórias, 10 derrotas e 1 empate Ele foi aí com 72% de vitória no geral, ele teve a winrate de 72% Então é um jogador aí muito bom, que pra mim vai ser a surpresa dessa competição Vai ser a surpresa aí da final O segundo e muito importante jogador que eu quero destacar, galera É o Kushiko aí, da Tinkesso Ele que jogou a CRL Europa, galera Por que eu tô escolhendo esse jogador? É um jogador que tem 80% de vitória no 2v2 Então a grande maioria do pessoal aí que tá escolhendo jogadores pra essa competição aí Pra essa brincadeira, né? Que é como se fosse um cartola que você monta o seu time Estão esquecendo aí que 2v2 é uma parte muito importante E é uma parte que jogadores consistentes aí nessa modalidade dão muitos pontos a você Então, óbvio que eu vou estar escolhendo o melhor 2v2 aí A melhor porcentagem de vitória no 2v2 Que é a do Kushiko Então esse jogador aí é um jogador que tem que ser destacado da Tinkesso também Beleza? Além do 2v2, ele também joga 1v1 Tem 72% de vitórias Ao todo ele tem 28 partidas jogadas 21 vitórias de 15 sets disputados Perdeu apenas 3 sets Beleza? Então é um jogador muito forte aí Pra você tá colocando também aí no seu time Agora o terceiro jogador e também da Tinkesso Que é um time candidatíssimo a poder vencer a competição E vencer a final É o Sokin Ele tem 75% de vitória no 1v1 De 33 partidas aí venceu 23, beleza? Ele é 1v1 sempre titulado aí da Tinkesso também Assim como o Kushiko, são do mesmo time E toda temporada ele foi aí titular no 1v1 Ele tem 70% de vitórias no geral Contando quando ele também aí foi no 2v2 Perdeu apenas 3 sets dos 15 disputados que ele participou Então é um jogador muito forte também Você pode tá colocando no seu time E lembrando que no final aí desse vídeo Eu vou tá escolhendo o meu time com vocês Então galera, indo pro outro lado do mundo agora aí A equipe do Nova sendo representada pelo jogador Alki Ele foi titular em todos os set possíveis Esse jogador aí pode ser o jogador com mais 7 jogados em todas as regiões Tendo 71% em vitória em 1v1 De 62 partidas venceu 43 O jogador com mais vitórias em todas as CRLs E ele também foi eleito o MVP da China Então é um jogador muito forte que a gente tem que ficar de olho E provavelmente vai entrar em muitos times aí da galera também Agora outro jogador que eu quero destacar também é o Rav14 Ele foi o segundo melhor winrate aí de toda a CRL Latam aí Ele que é o MVP da VivoCade também É um jogador representante aí da equipe brasileira Vivo aí na grande final É um jogador também que foi surpresa Ele surpreendeu a todos aí na CRL Latam Foi um... na verdade ele foi um dos melhores jogadores dessa CRL E passou a ser conhecido pelo cenário a partir daí, beleza? Outro jogador que eu quero destacar também da equipe do Nova É o L.C.O.P galera Esse jogador muito conhecido aí também Ele que teve 65% de winrate aí no geral das partidas Teve 29 vitórias de 45 disputadas É um jogador fortíssimo da equipe do Nova Então fiquem de olho também nesse jogador Porque ele sim aí joga 2v2, joga 1v1 Então é um jogador que pode entrar no time da galera também Outros três jogadores também galera que eu não posso deixar de falar É o Sam Bellic aí da equipe da Team Kisso É o Micam Boyá da equipe Pônus Ele que é o MVP dessa equipe E também o Carnage aí da equipe do Nova São três jogadores muito fortes também Que vocês podem estar escolhendo São três jogadores aí renomados E mostraram muito serviço nas suas regiões, beleza? Então agora galera, passadas as informações pra vocês Vamos lá, vou escolher o meu time Vou dizer o porquê que eu escolhi esse time Mas antes disso, vamos passar lá pro meu celular Pra minha votação, vamos que vamos É isso galera, já tô aqui no Fantasy Royale Ao se cadastrar, ganhar motis gratis E a chance de ganhar parte de 1 milhão de gemas Que serão distribuídas, beleza? Então é o seguinte galera, olha só hein Eu vou estar escolhendo aqui agora os meus jogadores aí junto com vocês E vou estar dizendo os motivos pelo qual eu vou escolher, beleza? Então o primeiro já aparece aqui na minha tela Vai ser esse cara aqui, o Royal Ele que é um cara fortíssimo aí Da NA, da Norte América Eu acho que pra mim ele vai ser um dos favoritos aí A ser a revelação aí da grande final Então eu vou estar colocando ele no meu time Ele que é da equipe da Immortals, beleza? O segundo jogador que eu vou estar escolhendo aqui agora Galera, é o Walkie Ele que eu falei pra vocês Que é um jogador fortíssimo da equipe da Nova Possivelmente um dos jogadores que mais jogou aí Todas as CRLs Com certeza, ele teve muitas partidas Então é um jogador muito experiente E a Nova aí, claro É uma das equipes favoritas a chegar à final Então ele também é favorito a jogar mais vezes Mais partidas na competição E me dar mais pontos, beleza? O segundo também vai ser o do Nova Vai ser o LCIOP Por que, galera? Que eu vou estar escolhendo dois do Nova? Porque eu creio que vai ser aí A equipe que vai ser a vencedora da competição Eu acredito no Nova aí Como sendo a campeã do torneio Então vocês também tem que se basear aí Na hora de escolher jogadores Em quem você acha que esses jogadores vão chegar mais longe Vão ter melhor desempenho E qual equipe que vai ser campeã E aí você vai definir aí Qual os jogadores que você vai colocar no seu time, beleza? Eu tava entre colocar dois da equipe da Tinkesso Ou dois da equipe do Nova Como a equipe do Nova, pra mim, vai ser a campeã Eu coloquei também o LCIOP E agora o quarto e último jogador, galera Essa aqui é uma estratégia que a galera tá esquecendo É muito importante Não pode deixar de esquecer de jeito nenhum Que é o Cushkan, galera Eu vou escolher ele no lugar do Socking Porque ele é um jogador de 2v2, beleza? Ele é um jogador que sempre tá jogando o 2v2 E também joga no 1v1 E ele teve a maior winrate de toda a Europa Eu vou tá colocando pra vocês aí, ó O momento aí Essa foto pra vocês É a winrate aí Que o Cushkan Ele joga o 2v2, 1v1 O Socking, ele fica bem próximo dele também Mas o Cush acaba despontando o Cushkan Como 2v2, ele sempre tá presente nas suas partidas, beleza? Então o time tá formado Royal, Alki, LCIOP, Cushkan Vamos colocar o concluído Vamos dar o nosso ok aqui Ok, concluir Confirmar Vamos, vamos Confirma isso aí Porque eu quero a minha equipe formada Já confirmamos Então, beleza Essa é a minha equipe do Fantasy Royale, galera Agora é o seguinte, galera Se gostou do tipo de vídeo Trazendo todo tipo de conteúdo voltado no Clash Royale Deixa o seu like Não esquece Comenta aí embaixo qual é a sua equipe Qual é os 4 que você escolheu Comenta aí Quero ver todo mundo comentando Quais os 4 jogadores que você escolheram aí Já deixa nos comentários, beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês aí Com algumas informações Quem não escolheu ainda Se basear em algumas coisas que eu trouxe aqui no vídeo Espero que sim Deixa o like Compartilha Eu fico por aqui Um abraço a todos E tamo junto Tchau Tchau